O último dia de jogos da FENAI aqui no CPUSP foi marcado pela força dos atletas finalistas, mas para compensar a semana suada, muita alegria na hora das premiações. O dia começou quente com as finais da natação e da natação paraolímpica, que aconteceram no estádio do Pacaembo. Dia de decisão para a natação nos jogos da FENAI 2018 e o aquecimento tem um papel fundamental para os atletas. Justamente é a hora que a gente esquece aquela tensão um pouco, dá uma relaxada. Agora eu vou batendo um papinho para ver se relaxa antes da prova. Mas você fica nervosa antes da prova? Muito! Então dá para ficar com a cabeça tranquila antes da prova? É, o período antes da prova, do aquecimento, a adrenalina está, a gente mal consegue dormir e quando chega aqui nesse aquecimento dá para dar uma relaxada e poder então colocar os últimos ajustes, né? O treinamento que foi feito e para focar para a prova mesmo, que é daqui a pouco. A gente está aqui tentando se descontrair, né? Para enfrentar aí a prova. Hoje é valendo! Quando você entra na água, você pula na piscina, à medida que o corpo vai entrando na água, todo aquele nervosismo vai saindo, fica na ponta dos pés e fica dentro da água. Acabou o nervosismo. É só prazer e vontade de nadar. No vôlei, uma atleta machucada teve de deixar as quadras, mas não desanimou e fez questão de fazer parte da torcida. Estava treinando e numa bola espalmada na defesa, meu pulso virou e eu pensei que havia sido uma luxação. Aí eu fui para o hospital e o médico falou que havia sido uma fratura mesmo, de quatro a seis semanas fora, né? Então, nesse momento, realmente as lágrimas vieram. É uma frustração, mas a gente está aqui, firme e forte. Na verdade, a gente fica aqui, né? Ansiosa, querendo muito estar ali dentro, mas as meninas estão fazendo um belo papel. É difícil ver ela fora, né? Porque é mais uma pessoa para ajudar, mas do jeito que ela está ajudando a gente com a vibração, com as energias que ela está trazendo, está sendo de grande valia. Na final do futsal feminino, torcida não faltou. É muita emoção. A gente vem lutando muito desde 2014, foi o primeiro ano que a gente participou. E a gente já vem com essa vontade do ouro há muito tempo. No ano passado, fomos a surpresa do campeonato. E esse ano, a gente conquistou o que tanto a gente queria, que era a medalha de ouro. No basquete, uma virada inesperada levou a torcida à loucura com a vitória de sua delegação. Rafael, que partida, hein? Para você, a vitória, além da medalha, é de ver os seus filhos vendo você levar esse título para casa? Ah, com certeza, né? A família é a base de tudo, né? São alicerces. E fico muito contente de eles estarem presentes, né? Há vários anos. Eu já jogo aqui esse campeonato há pelo menos uns 15 anos já. E é a primeira vez que nós somos campeão nacionais, né? Vai, São Paulo! Isso aqui é uma grande família. A gente luta junto, a gente briga junto. No espaço Viva, muita alegria e emoção à flor da pele. A felicidade tomou conta da galera na hora das premiações. E o Adeilson vai levar a medalha de prata para o Sergipe, do Nado Paralímpico. Fala pra mim dessa emoção, Adeilson, de estar levando o segundo lugar. Muito grande. Nos Jogos de Blumenau eu fui bronze, agora fui prata. Então, superando meus limites, levando a medalha para o pequeno estado do Sergipe, mas tem uma equipe e uma delegação fantástica. E a medalha de ouro da natação paralímpica vai para o Rio de Janeiro. A minha satisfação é a superação e a inclusão da FENAI, colocar nós para participarmos desses jogos, que a gente ficava um pouco meio afastado, mas ele fez essa oportunidade para nós e a satisfação ainda é maior. E os Jogos da FENAI também foram marcados pelo sucesso da infraestrutura do evento, desde a revitalização dos espaços esportivos até a operação logística dos atletas e torcedores. Os Jogos da FENAI 2018 são um sucesso dentro e fora de campo. Além dos atletas, a infraestrutura também dá show. Nós temos aqui 2.400 atletas, nós temos 700 acompanhantes e aqui o Espaço Viva, esse espaço que a gente está, que foi pensado pela equipe da FENAI, num espaço de convivência, num espaço de interação com os outros projetos da FENAI. O atleta adora competir, ele adora jogar, ele adora estar nos campos, nas quadras, mas ele gosta também dessas interações. Ele tem contato com os projetos, ele tem contato com as pessoas, toda a equipe, todos que nos ajudaram, os apoios que estão aí, merecem medalha de ouro pelo que fizeram aqui em 10 dias. É muito legal, eu estou muito feliz. O vôlei de praia é um sucesso não só pela quadra construída especialmente para os Jogos, mas pela arquibancada onde todo mundo se encontra. Porque você veio com caixa de som para a torcida? A gente sempre traz caixa de som aqui para ficar na torcida e ajudar a rapaziada que está jogando. E tudo próximo ajuda a gente também, já sai de um jogo, já almoça, já vem para outro jogo, já acompanha o pessoal do futebol, futsal, basquete. As instalações estão bem cuidadas, né? Aqui a gente tem arquibancada no vôlei de praia, eu estou gostando das instalações. A gente pode assistir também os jogos de outras modalidades, isso aí faz toda a diferença. Uma coisa é certa, a proximidade entre os esportes ajudou os atletas. O dia a dia com os jogadores, o almoço, o café da tarde, o descanso, a gente conversa sobre lances, sobre os momentos mais difíceis, a gente corrige alguns erros. Eu até meio que brigo com o meu técnico, porque ele quer que a gente tome café, almoça, tudo junto, mas justamente integrar o time. E assim, quer queira, quer não, é muito importante. Já tem um espaço favorito nos jogos desse ano? Vou ser sincero, foi o café lá, a lanchonete, porque bancária adora café, né? Aqui no CPUsp, acabou. Ainda vão rolar as finais do Futebol Society Master e Livre. Entrega de medalhas, premiações e o encerramento dos nossos jogos 2018.